Meus amigos, depois de começar a sua vida escolar, tudo que o nosso querido protagonista Cid desejava era ser um personagem de fundo, vulgo mob. Nos últimos sete meses de sua carreira estudantil, ele estava conseguindo se misturar muito bem no meio dos estudantes normais, e no meio disso o dia do julgamento chegou. Os três fizeram um trato de que quem tirasse a pior nota na prova do dia anterior deveria declarar seu amor para a garota mais popular da escola e sofrer uma rejeição brutal. Porém, no momento em que Cid se declarou para a princesa Alexia, a garota inesperadamente aceitou a sua confissão. No dia seguinte, ela se junta ao almoço com seu cônjuge e lhe diz para que ele participe da mesma aula de esgrima que ela na próxima educação física. Cid fica relutante quanto a isso, mas acaba não vendo escolha a não ser aceitar o convite da princesa. Cid Hallelujah, é o meu pedido. Obrigado, vocêsdonkia vocês. Obrigado, vocês são? Eu a chance de você ter direito de seus poderes, caso você tenha? Eu. Eu. Bom? 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 Após o final do duelo prático, Cid descobre que a princesa só aceitou a sua declaração para poder fugir do seu instrutor, que é um candidato a ser seu noivo. Mais tarde, em uma fonte, o protagonista diz que não quer chamar mais atenção por causa do seu esquema de noivado. Porém, a princesa avisa que sabe que ele só se declarou pra ela porque havia perdido uma aposta. Mesmo assim, ele ainda continua se recusando de participar. Por causa disso, ela é forçada a usar o maior atributo da realeza.